Sobre as águas que ele faz você andar, ele vai te batizar lá no meio do Jordão. Sobre as águas que ele faz você andar, ele vai te batizar lá no meio do Jordão. Jesus te ama, oh, te ama, não vai embora não. Jesus te chama, Jesus te ama, oh, o mundo te ama, não vai embora não. Jesus te chama. Vem andar, Jesus, vem andar, Jesus, porque ele vai te dar a salvação. Sobre as águas que ele faz você andar, ele vai te batizar lá no meio do Jordão. Sobre as águas que ele faz você andar, ele vai te batizar lá no meio do Jordão. Jesus te ama, oh, o mundo te ama, não vai embora não. Jesus te ama, oh, o mundo te ama, não vai embora não. Jesus te ama, oh, o mundo te ama, não vai embora não. Jesus te ama, oh, o mundo te ama, não vai embora não. Jesus te ama, oh, o mundo te ama, não vai embora não. Amém.